Amigo A procura daquela mulher Ei amigo, venha cá porque não percebe E agora com outro ela bebe De você nem se lembra sequer Meu amigo, vale a pena talvez um bocado Deixa essa mulher de lado E falar a verdade comigo Ela é apenas mulher Que por mal não sabe o que quer Que eu sou seu melhor fora amigo Ei amigo, você tem uma mulher sincera Essa mulher me espera Sem pensar que está sendo traída E você, sem saber na qual dá valor Como eu, vai perder o seu amor E provar o amargo da vida Se eu tivesse Como fez nesta hora o conselho Não seria você o espelho Não teria o meu filho sem paz E agora A bagagem Peça Eu carrego Compreendo O erro e não pego E a culpa é do homem Que dá E a culpa é do homem 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 E a culpa é do homem